Fala, fala rapaziada, aqui eu falo mais uma vez aqui com vocês, no NimiLashStand, cara, sou eu, mano, o Asta E dessa vez, cara, pra trazer pra vocês, mano, esse carinha aqui, ó Esse carinha de branco aqui, ó, atrás de mim aqui, ó Tá? Uh, que honra, rapaziada, um novo secretinho que temos aí no jogo, beleza? E é o seguinte, vou passar todas as informações, as calças sobre ele aí, pra vocês pegarem ele também Rapaziada, deixa ele garantido, beleza? Ele é um novo lendário, um secreto, rapaziada, aqui, ele aqui, ó Beleza? Ele aí, ok, bem bonitinho E ele pega de um jeito secreto, tá? Então vamos lá Não só ele, né? Coisa rápida, você vai pegar ele aqui, ó Hollow Dimension, Ato 6 e Nightmare, tá? Tem que ser esses três aí, ó Ato 6, Nightmare, e entra lá pra fazer Aí você vai ter uma pequena chance de vir ele e os itens dele, tá? Provavelmente é itens que futuramente, quando lançar uma evolução dele, a gente vai usar ele pra evoluir Tá? Tem essa Blade, que eu peguei três, tá? Eu não, o amigo meu pegou pra mim Três dela, beleza? Tem o chifre dele também, ok? E tem o capacete, não sei se é o capacete Acho que é, tá? Esse é o modelo que ele usa de branco, tá? Beleza? A lança, quer dizer, a lança dropa também, beleza? Então tudo isso dropa desse Storm Mode dele aqui, tá? Então provavelmente é pra uma futura evolução dele, tá? Então é isso, somente isso pra você pegar ele, tá? Coisinha fácil, rápida, beleza? Bem tranquilo, tá? Claro, vai depender muito da sua sorte pra ele vir, né? Mas é normal Vambora, agora é só você deixar ele garantido aí pra você Daquele jeito ele não é ruim, tá? É um lendáriozinho bom O meu tá com o Juggernaut aqui, que veio Vamos testar ele aqui agora no Infinity Mode, cara Só pra nós ver como é que tá Ó, vamos vir aqui mesmo Beleza? Vamos testar essa belezinha Beleza, rapaziada, aqui já tem o Infinity Mode, cara Olha só, essa belezinha já tá aqui, mano Ele tá com o Juggernaut, né? Mas ok Ó, vamos lá 3.69k, 34.87 de range Beleza Tá nível 3, pouquinho ainda, mas ok Então vamos lá, vamos pra essa belezinha 6.92, 35, 4.87 Tem 6 upgrades 11k, 35, 4.87 18.3k, 40, 4.87 38, nossa, ele é forte, viado 38.5k, 40 de range, 5.85 segundos 43k, 40, 5.36 49.5k, 40 de range, 4.87 Rapaziada, esse cara é muito forte, velho Pô, provavelmente vai vir uma evolução dele no futuro, cara Porque, né, você pode ver lá Que vem aqueles itens No Nightmare Mode lá também Tá? Não vem só ele Vem esses itens dele também Que é bem provável que ele vai ter uma futura evolução, cara E vem 3 ainda do placement Pra você ter ideia Aí você imagina esse cara aqui com um avatar Deve ficar absurdo de forte, né Então, com certeza, rapaziada Esse aqui é um dos lendários mais fortes que temos no jogo, tá Bicho é muito apelão, tá Meu Vigito, por exemplo Pra vocês terem uma ideia Tem avatar, mesmo assim Não chega nem perto do dano desse cara aqui, né Então, realmente O bicho é diferenciado, tá Não tem jeito Então é isso, mano Beleza? Agora vocês sabem como é que pega essa belezinha, tá Quem quiser usar, use aí Ele é bom pro inicial, tá Quem tá precisando de um personagem bom aí Pra dano desse estranho Cara, e essa belezinha aqui Nível baixo ainda Vocês podem ver que o bicho presta, tá Então, é isso, mano Valeu, falou E tchau